Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Seis de janeiro, nós celebramos, ainda no clima de Natal, a solenidade da Epifania de Jesus. Epifania é um vocábulo grego e que significa? Significa manifestação. Se, no dia 25 de dezembro, celebramos o Natal, isto é, o nascimento de Jesus, humilde numa gruta com Maria José e apenas alguns pastores, hoje, a liturgia da Igreja Latina Ocidental quer lembrar-nos, através do conto dos magos de Mateus, que Jesus não veio para ser adorado e aclamado apenas por um grupo de pastores. Ele veio com uma vocação universal da parte de Deus. Ele veio para se manifestar, em primeiro lugar, a Israel e, em segundo lugar, a todas as nações. É verdade, durante a sua vida pública e terrestre, Jesus não foi além dos limites da Galiléia ou da Judéia. Jesus não pregou a nenhum conjunto de pagãos. A hora dos pagãos, no plano de Deus, viria mais tarde. Jesus se dirigiu às ovelhas que se tinham perdido da casa de Israel. Mas, repito, nos planos de Deus e o conto de Mateus, de três personagens vindos do extremo oriente, orienta nesta direção, nos planos de Deus, ele estava destinado a ser anunciado a toda a humanidade. Isto começou após a Páscoa de Jesus, após a sua ressurreição, sobretudo com a figura de Paulo, depois de sua conversão, tornado apóstolo da Boa Nova deste Evangelho de Jesus, a todos os que ele encontrava nas inumerosas viagens que fez. Hoje, dia da Epifania, é o dia litúrgico da missão, porque nós continuamos a realizar, cada um a seu modo, se não formos omissos, o desígnio de Deus. Isto é, manifestar em Jesus a salvação para todo o gênero humano. Não existe, debaixo do céu, outro nome, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Eis o mistério que celebramos neste dia. Paulo nos afirma que este mistério estava escondido no desígnio de Deus, a revelação divina aos pagãos, durante séculos, somente o povo de Israel. Mas agora, após a ressurreição, o Espírito Santo expandiu os méritos da morte e da vitória de Cristo para todo o gênero humano, para todos os homens de boa vontade, porque Deus não quer ser apenas o Deus dos judeus, estes nos prestaram um grande favor, mas quer ser o Deus de todo ser humano, de todos aqueles que o buscarem e o encontrarem através do encontro com Jesus. Solenidade da epifania, feliz epifania para todos aqueles que querem ser profundos nesta celebração.